Coloca-se Leiva. O Rodebife, final da reta oposta, Leiva é o de dentro, Los Punches é o de fora, cabeça a cabeça, navio azul afastado em terceiro, em quarto, lá por fora, Ground Speaker, em quinto, Dance for Happy, Mercado Extra, em sexto, Hospitaleiro, em sétimo, o Rodebife, oitavo, os oito, vão passando da primeira para a segunda, metrada varante, Leiva tem cabeça de vantagem, Los Punches em segundo, dois e três, navio azul em terceiro, cabeça, Ground Speaker, em quarto, Dance for Happy, não querendo fazer curva, em quinto, em sexto, Mercado Extra, contorna a coroa de chegada e entram pela reta venal, Leiva junto aos paus, tem a ponta com dois e três, dois Punches em segundo, cá por fora, Ground Speaker tomou a terceira, avança na luta pela segunda, pisar a seta dos trezentos do vencedor, Leiva na ponta com três e quatro, Ground Speaker tomou a segunda lá por dentro, navio azul, balançado em terceira, duzentos do espelho, na ponta, Leiva, alô, Vitinho Gomes, isso eu vou falar, hein, vão pegar só na ducha, com quatro, cinco e seis, aqui por fora, Dance for Happy, vai avançando sobre Ground Speaker, na luta pela segunda, firme e fácil, Leiva, cruza uma faixa, afinal, Leiva, Ground Speaker, Dance for Happy, navio azul, horro de bife, Mercado Extra, Los Punches até o hospital, vamos aguardar o placar.